Hello, belas e belos, tudo bem? Eu tô aqui no Shopping New Mall pra mostrar essa loja maravilhosa. Olha esses looks, gente! Eu já tô aqui com o kimono deles. É uma moda super verão que eu amo. Bora conhecer essa loja? Tenho certeza que você vai amar porque tá sensacional. Já corre pra deixar seu like aí pra mim antes de te mostrar. E já coloca pra mim que lugar que você tá falando comigo, que tá assistindo esse vídeo, que tá aqui. E olha só, segundona! Novembro, dia 22 de novembro, eu tô aqui pra mostrar essa loja maravilhosa pra você. E que dia que você tá assistindo? Já põe aí pra mim, que eu amo saber. Vou esperar você escrever, esperar você dar seu like, que isso ajuda bastante. Bora lá, gente! Meus amores, pensa, belas, do meu coração, que coisa mais linda esses tipos de estampa. Eu amo porque são estampas exclusivas e super verão. A marca chama WM, que fica aqui no Box 42, dentro do Shopping New Mall. Então vamos localizar. Aqui é a Rua João Teodoro. E aí você já vem aqui nesse corredor. Super facinho de encontrar, tá bom? Fica bem na entrada. Olha que coisa mais linda esses looks. Os bodys a partir de R$30, você já consegue comprar aqui tecido de qualidade, poliamida. É body, que é body biquíni, que tem um biquininho. Então você pode usar na praia também. Já pensou, amiga? Que legal! Pra comprar aqui três peças variadas. Eu vou mostrar com muita paciência, porque eu sei que você gosta de ver os tecidos, a qualidade desse tecido, como você pode usar. Só pra você ter medo, você pode pôr uma calça, jeans maravilhosas, como tá aqui. Deixa eu mostrar melhor. O tecido é de qualidade, viscose, que já vem lavado. Então não vai encolher. Tá bom? Então isso é bem importante na hora que você vai comprar. Olha só que linda essa camisa. É uma camiseta, né? Super fofa. Linda de morrer. Estampa exclusiva. Parece ser feito à mão, tá vendo? Olha que gracinha. Os chartinhos também é daqui. Eu já vou perguntar o preço. O valor dela? É 110. 110. É o primeiro que você confirmar. É tamanho PMG? Essa é PMG. É? MG. São PM. P-I-M. Olha lá, tá vendo? É assim, gente, aqui. A gente tem que confirmar pra vocês não virem comprar errado. Olha como a loja é linda. Ai, meu Deus. Vamos lá. Isso é 90 e esse aqui é 200. Ah, tá. Esse é 90 reais. MG? PM. PM. Esses shortinhos? 200. 200. Gente, é preço de atacado, mas você também pode comprar no varejo aqui. É só você comprar três peças variadas, tá? Chama a sua amiga e vem. Qual que é o valor desse short? 220. 220. Olha os detalhes, gente. 220. Esse aqui é 45, né? Que é de body. É um kimono body. Ó, o body que tá aqui escondidinho. Pode usar nesse... Tem outras estampas, né, amiga? Eu vou mostrar tudo que tem lá dentro das cores também. Olha esse body por 30. E esse é sem bojo. E esse é 80. Esse shortinho? Ó, 80 reais. Esse kimono que eu tô usando também. É o mesmo que eu tô usando. O valor dele é 50. Olha as estampas que maravilhosas. Muito fofa. Esse aqui é 30. Esse é 30. As estampas são exclusivas. Esse vestinho é 45. Olha esse vestido, gente, por 45. Fala sério. É muito lindo. As estampas são deles, então não vai encontrar em qualquer lugar, tá bom? Olha esse outro vestido. Na verdade, é uma saia, um conjunto. Olha que lindo. Olha que gracinha. Quanto é que é esse conjunto, amiga? Olha que ela tá segurando. Gente, é muito lindo. Nossa, eu quero mostrar aquele. Eu quero mostrar esse. Eu fico doido. Quero mostrar tudo. A loja é linda. Olha que gracinha a decoração. Ai, muito linda. Eu ficaria aqui olhando. É isso que é gostoso de ver, né? Na moda. Quanto que é esse vestidinho aqui? Esse conjuntinho aqui, William? Esse é 50 reais. 50 reais. Olha que fofo. Que tecido é esse? Esse é viscose sarjada. Viscose? Sarjada. Sarjada. Olha que legal. Ele é mule ou é... É tamanho único. Tamanho único. Ó, tamanho único. Tá vendo? Esse outro vestidinho aqui, qual o valor dele? 50. 50 reais. Olha que fofinho. Tá vendo? Que gracinha. É de estampa muito fofo. Tem vários vestidos. As cores também. A loja é lotada, né? Vou mostrar tudo lá dentro. Olha essas outras estampas. Ai, meu Deus. Espera aí. E a loja segue lotada. A gente tem que esperar um pouquinho que a loja tá no atendimento, tá? Então você vai ir conferindo comigo como que é um pouco do dia a dia aqui, né? Que gostoso. Você vê essa muvuca. Você que tá aí na sua cidade, que é uma cidade que não tem tanta movimentação, você vai ficar doido quando você vem aqui. Olha quanta gente. Adoro isso tudo. Amo. Ó, as coleções que estão aqui, é dessa semana essa estampa, mas aí vem outras estampas também, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Não dá pra gente mostrar, né? Mas deixa eu entrar aqui. Ai, amiga. Olha só, essas outras estampas. Esse aqui, esse é quanto? 45. Ó, 45 no atacado, que é a mesma que tá lá fora. Aí são várias estampas, ó. Olha que lindo, rovinho. Gente, que tom lindo. Olha esse aqui também. Esse já é uma coleção nova. Gente, que maravilhosa essa cor. Eu tô doida. Esse vestidinho aqui, qual o valor? Esse é o macaquinho. Ah, macaquinho. 70 reais o macaquinho. Que lindo esse macaquinho. Que cor linda. Olha isso aqui. Vou botar aqui. Olha isso aqui, gente. Fico doida, querendo tudo. Olha o tecido. Ai, já queria colocar ele que tá tão calor. Eu queria sair com ele já na rua. Como é que faz pra gente sair na rua com ele, amiga? Aí tem essa cor. Aí tem assim. Tem assim também, no cajuzinho. Olha, esse é mais fofo. E esse é um corta-vento muito moderno, que eu também amei. Nossa, maravilhoso. São várias peças incríveis. Olha isso aqui. Qual que é o valor desse, hein? É, olha só que fofo do 45. Olha que graça. Muito fofo. São várias peças lindas e toda semana tem novidade por aqui, tá? Essa loja é uma loja muito fashion. Eu amei mostrar pra vocês. Eu quero muito que você escreva pra mim qual desses looks que você gostaria. Qual tipo de moda que você curte. Ai, eu tava procurando essas peças. Era tudo que eu queria. Então, escreve pra mim, porque tá sensacional. Imagina. Sensacional. Eu amei essas cores. Essas combinações. Tá super bonita, tá bom? WM, aqui no Shopping New Mall, no térreo, pertinho da rua João Teodoro. Então, você saiu aqui na João Teodoro? Ali é a tia, ó. Saiu ali na tia, na João Teodoro, você já corre aqui na WM. Eles também têm uma unidade lá dentro do Shopping Valtier, nas bancas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau!